Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estaria trazendo pra vocês agora o vídeo que saiu recentemente lá do canal do Voicemaker, canal esse que eu gosto para um caramba. Malandragem Ninja, episódio 6, Zabu Zamomuchi, o demônio do gás oculto. Estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Bora ver a continuação desse episódio que, com certeza, é muito legal. É tipo um remake daquele antigo que eles fizeram, beleza? Então, vamos acompanhar juntos. Bora! Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark que está ali pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinho me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. É só você ir nadar, tubarão. Vem brincar comigo, vem! Não vamos perder muito tempo, direto para o react. É claro, depois da vinheta, valeu-a! Um dia antes do ataque dos irmãos capeta. Aí, mano! Já tá arrumado, mano? Quase lá, mano! Vamos matar os ninjas da folha mesmo, mano? Vamos, mano! Comecei a ver o velho cagado lá, mano! Entendi, mano! Tô pronto, mano! Vambora, mano! Peraí, mano! Tô no último episódio aqui, mano! Episódio do quê, mano? Tá vendo o que aí, mano? Crunchyroll, mano! Crunchyroll o quê, mano? Roll, mano! O que é isso, mano? É um site de anime, mano! Os alvos aqui me indicou! O cara é massa, né, mano? Pô, pode crer, mano! Ele indicou na moral mesmo, mano? Tipo isso, mano! Ele apontou a peixeira no meu pescoço e mandou eu dar uma olhada, mano! Entendi, mano! Quais animes que tem aí, mano? Mano, se eu for te contar quantos animes tem aqui, a gente vai perder a missão, mano! É tanto assim, mano? Mano, se liga! São centenas de animes pra tu assistir, mano! Vários gêneros! Alguns até dublados, mano! Dubladinho mesmo, mano? Sim, mano! Legal, né, mano? Mas tem narutinho aí, mano? Tem, mano! Tem Fairy Tail, mano? Também tem, mano! Tem Haikyuu também, mano? Com certeza, mano! Tem Goblin Slayer, mano! Pode apostar, mano! Tem também o... Tem sim, mano! Mas eu nem falei o anime, mano! Mas tem sim, mano! Acredita em mim, mano! Caralho, mano! O negócio é bom mesmo! Tem que pagar quanto nisso aí? Porque a gente tá meio quebrado, né, mano? Tamo fazendo missão aqui de quebrar o velho cagado pra pelo menos poder comprar o remédio da mamãe, né, mano? Então, assim, eu fico em dúvida, né, mano? Mano, dá pra usar de graça, mano! É o quê, mano? É isso mesmo, mano! Impossível! Mano, também tem a conta premium, que você pode testar de graça, mano! Com essa conta, você vê sem anúncio, mano! Além de ver com o SimuCast, que libera o anime logo depois de lançar lá no Japão, mano! Caralho, mano! Então vai ser o seguinte, mano! Vamos lá fazer a missão, pegar as paradas da mamãe, e o que sobrar, a gente usa pra assinar isso aí, mano! Gostei, mano! Aí a gente chama a mamãe pra assistir também! Boa, mano! Bora assinar, mano! Bora, mano, bora! Bora, mano! Bora! Bora, 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 bora! Opa! Correr, veloz, com as mãos atrás Quem é, não vai, queria só saber Só o voice making mesmo pra me fazer assistir a abertura de anime assim sem pular. Porque eu assistia muito a abertura de anime na época que passava no canal aberto. Tanto que pra mim os melhores eram do Hakusho, do Yasha, do Zodíaco e tal. Esses daí eu vi todos, tanto o início quanto o final, eu achava muito legal. Mas depois que vê a internet, que bota as aberturas no caso dos animes, eu particularmente, como eu já tenho essa opção, eu já passo. São raros os animes novos que eu parei assim pra assistir pra ver a abertura. Cara, mas esse daqui eu assisto com todo prazer, cara. É muito engraçado, na moral. Olha lá. Vamos lá. Muito bom. Malandragem Ninja. Episódio 6. Sabo Zamomote. O demônio do Gás Oculto. Sim, é ele mesmo. Digo, sou eu mesmo. Bom dia. Ai, ai. Caramba, o que aconteceu comigo? Tô todo esquisito aqui. Tô todo estranho. Será que é o Gutsu dele? Tô parecendo o personagem dos Simpsons. Caralho, que medo desse moleque. Vou encostar neve não. Vai que é contagioso. Ai, enfim, que seja. Estilo gás. Ou gás? Caralho, mano. Tá tudo ficando cheio de gás, mano. Pode crer, mano. Será que é tóxico, mano? Se for, não tem problema, mano. Tamo de mágica. Pode crer, mano. Tamo sempre preparado. Né, Mizu? Pois é, Gutsu. Os irmãos capeta tão sempre preparados. Irmãos capeta, mano. Irmãos capeta. Tão preparados que levaram uma surra. E se não fosse o Sasuke retardando na minha frente, eu tinha metido numa facada na costela daquele ali. Caralho, ó a daça da mina aí. Né? E depois ainda tinha ido atrás do outro pra quebrar de porrada. Caralho, ó a daça da mina. E aquela boca que vocês tiveram foi sorte. Caralho. Caralho, ainda bem que eles tão amarrados. Se não, eu tava lascada. Colói, que rápido. Segurem o cu de vocês com força. Que esse cara mata na maciota. Só olha esse flashback aqui quando ele atacou o meu primo do Paraguai. Caralho, rapaziada. Só pra mim que tá tudo cheio de gás. Tá suave não, tá suave não. É assim que ele faz. Chega por trás e frama. Pentakill. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio, bate forte. Forte com a mão. Caraca, piado. Mel pâncreas. Soladinho, BR. É mentira. Se você se mexer, eu te mato. Se você se mexer, eu te mato. Eu também te mato. Ué, é isso mesmo. O bagulho é louco. Ui, que medinho. Fala aqui no meu ouvido, fala. Ai, ai. Porra, meu, de novo. Para com isso aí, meu irmão. Eu não sou nenhum papaca, não. Já parei. Pois a luta acabou. É mesmo, é? Clone de novo não. Clone de novo não. Clone de novo não. Clone de novo não. Dois mil anos depois. Ah, merda. Cara, não vou falar nada sobre não ter feito substituição com água. Já perdi a esperança de ter lógica nessa merda. Como diria o velho cagado? Lá vai, merda, porra. Tá, agora o chakra acabou. Vou ter que mandar o desvião. Graças a Deus. Porra, não aguentava mais essa história, história. Essas de leve. Essa foi por pouco. Se eu tivesse pisado, essa luta já estaria acabada. Eba, piscina! Tá zoando, né, Naruto? Tá zoando. Como é que tá água aí, sensei? Eu posso entrar também? Beleza. Pode ir zoando aí, vai. Foi isso que eu te ensinei mesmo. Pô, mané. Lá se foi o penteado. Estilo água. Jusso pisão de otário. Sacaneei. Enquanto pode, porque agora meu penteado voltou pra cima. Meus alunos vão me salvar. Naruto, me ajuda, rápido. Mas, sensei, parece perigoso. E se eu levar um chute na cara? Não se preocupe, você consegue. Você não disse que é o protagonista dessa porra? Então pronto, vem, Naruto. Você vai ser Hokage. Você tá certo, dá pra eu os caralho aí. Prove para todos, que você tem, seu valor. É, eu vou ser Hokage, hein. Tá certo. Dá pra eu... Caraca, ele veio mesmo. Protagonista de Shonen é foda. Rapaz, se meu pé tá doendo depois dessa? Imagina a cara dele. É sua chance, Sasuke. O pé dele tá doendo. O quê? Maldito. Você acha que eu sou burro, Kakashi? Não vou apanhar por ti, não. Sou fácil de manipular igual o Naruto, não. Vem, que eu te conto tudo sobre o Itachi. Morte à fila do Gai. É, Kakashi. Acabou. É aí que você se engana. Sakura, é a sua hora. Vem aí. Ah, deixa pra lá. Eu nem ia mesmo. A verdade é só pensar em fugir e ficar bem de boa. Koroi, mil jutsus. E eu não tenho um pra sair de uma bola de água. Aí é tenso demais. Sensei. Relaxa, oku aí. Agora eu tô bem desenhado. E vou mostrar pra ele por quê. Eu sou o protagonista dessa porra. Segura essa. Aprendi isso com os bullies da escola. Jutsu, Maldinho. Maldinho. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Beleza. Agora é só não deixar ele respirar. Igualzinho na escola. Sai de arriba, desgraça. Sasuke, vamos usar o nosso plano. Segura. Beleza. Que plano é esse? É melhor eu me preparar. Entendi. Acho que sei qual é o plano. Carai, mano. Eles têm um plano, mano. Pois é, mano. Nem vires fazendo plano, mano. Impressionante. Conseguiram bolar um plano? Tô orgulhoso. Eu... Não sei qual é o plano. Posso saber bolar um plano? Será que o plano é tacar isso nele? É pra bater nele com isso? Cara, me joga uma estrela gigante. E fala que tem um plano. Não tem plano. Estão blefando. Não tem plano algum. Claro que tem. E o plano é tacar isso em você? Né, Naruto? Depois dessa eu vou muito ser Hokage. Essa parte foi maneira, na moral. Que plano de merda. Ele não contava com a segunda shuriken que eu joguei. Joguei de novo, ó. Azaro dele que joguei uma terceira shuriken. Mole, mole. Azaro dele que eu joguei uma quarta shuriken. Caraca, quando foi que ela fez isso? Mas a minha quinta shuriken ele não irá desviar. Ué, mas como foi que... Mas tu tá preso? Ele não esperava que o próprio clone fosse jogar a cesta shuriken nele. Mas que porra é essa? Desculpa, também queria brincar. Esse era o plano. É isso que eu chamo de malandragem ninja. Black, agora eu que vou tacar essa porra. Vai tacar não. Acabou a bagunça. Meu cabelo tá molhado. E aí, Kakashi? Como tá a mão? Tá doendo não? Tá me subestimando? Claro que não. Tô de boa. E se eu fizer isso aqui, ó? Parou, 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 parou. Tá doendo a mãozinha, né? Vou fazer doer todo o resto agora. Ele vai fazer jutsu. É a minha hora de sacanear. Que paspário, ele tá me imitando? Mas ele não conseguirá imitar meu jutsu suvaqueira mortal. O quê? Será que ele imita o que eu falo? Aí, Kakashi, para de me imitar. Aí, Kakashi, para de me imitar. Eu passei. Eu dou a bunda. Tudo bem, cara. A gente que respeita mesmo assim. Que fico da porra. Calma. Você tá brabo? Cara, essa parte não peste graça, mano. Não mora a outra. Deixa eu pelo menos terminar os jutsu e depois você copia. Mas aí tu me ataca primeiro, pô. Pô, ele é inteligente mesmo, né? Que seja, vamos juntos. Giro água. Fui cheio longe de água. Hora do belo. E olha lá, esse bagulho é mais bonito que o seu. É o mesmo desenho. Isso é espelhar a cena, seu porro. Eita desgraça! Eita desgraça! É, zapuzão. Peitou a vila? O ninja copia. Que isso? Parou a bagunça aí! Alagaram todo o meu barraco aqui do lado. Acordei flutuando no colchão, tá doido? Por que ela fez isso? Já tava solado. Aí, sua vadia, você roubou meu kill. Que roubei o quê? Eu salvei a tua vida. De nada. KS do caralho. Poxa vida. Até hoje eu não sei o que significa KS. Ah, só voltei aqui pra dizer que agora eu me identifico como homem. Não mulher. Agora sim. Maru, que mundo louco é esse que vivemos. Simbora, acabada! Simbora! E os dois capetas ali, vão ficar amarrados mesmo? Ah, relaxe. Não tem problema nenhum te deixar amarrado num tronco. Né não, Naruto? É! Melhor que isso, só tomar banho de piscina, né não, Kaká? Boa, moleque! Boa! Tá conseguindo aí, mano? Tô conseguindo, mano. Tô quase cortando aqui. Tô quase arrebentando essa corda, mano. Mas e aí, mano? Depois daqui vamos fazer o quê, mano? Sei lá, mano. Tô pensando em me aposentar, mano. Chega dessa vira de capeta. Acho que vou trabalhar na padaria lá de casa. A padaria da mamãe? É, padaria da mamãe. Pode crer, mano. Irmãos padeiro, mano! Irmãos padeiro, mano! Aê, tô afinsaço de bater um rango. Diacra tá como? Zeradaço! Tô quase caindo. Ai, pode crer, tô cheio de fome. Comeria até uma pedra agora. Pedra, fora! Pedra? Pronto. Sim, sim! Tô malzão. Me leva pra casa. Essa caixa é muito zoeira mesmo, na moral, cara. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aqui no reaction. O link desse vídeo do Voicemaker vai estar na descrição. Muito legal aqui esse episódio que eles fazem de paródia aí, cara. Muito da hora. E meio que me faz me relembrar também desses episódios aí do início, né? Do Naruto clássico. Muito legal essa parte aí. É o momento que o Naruto bota aquele momento estrategista dele pra funcionar e dar certo, né? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão que eu estarei trazendo bem mais. Deixem nos comentários os vídeos que vocês querem. Aqueles que tiverem mais likes e episódios que eu estarei trazendo pra vocês também, beleza? Até a próxima. E valeu-a... Meu filho, eu quero que você me prometa uma coisa. É, se não tem jeito, tudo bem. Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área, você não irá comentar besteiras. Porque caso contrário, você poderá beijar a espada do Negão. Alexandre na área... Eu... Tchau, tchau.